Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente, vovó Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi Muitos pães de coxa Ai, minha barriga! Sua barriga dói Por ter comido muito Ai, 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 ai Minha barriga dói Não se preocupe! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Ah, minha barriga! Essa não! Ouça os sons de trovão na barriga! Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer! Vai ser rápido! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro! Prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade receitada! Prometam! Agora, tome vovó tubarão! Que amargo! A minha barriga está melhor! Vovó tubarão! A sua barriga está melhor! Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Onde está doendo? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, 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 ai! Isso dói muito! Ah, vamos tirar os espinhos rapidamente! Ah, vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovó tubarão, diga ah, por favor! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovó tubarão! Achei um! Devagar... Peguei! Tem mais um! Um... Dois... Três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não, olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovó tubarão, duru duru duru! Os espinhos, duru duru duru! Na garganta, duru duru duru! Foram removidos! Ahem! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Ho, 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 ho! Muito obrigado! Terceiro paciente, tubarão martelo! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Au, au, au! Eu bati a cabeça! É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos! Vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa para você! Hã? Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Ha, ha, ha! Que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Ha, ha! Acho que já me sinto melhor! Ha, 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 ha! Tubarão matelo! Duru, du, 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 du! Você está! Duru, du, du, du! Bem melhor! Duru, du, du, du! Tratamento finalizado! Ha, 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 ha! Doutor, enfermeiro, obrigado pelo tratamento indolor! Ha, 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 ha! Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Oh! Muito obrigado! Ha, 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 ha! Vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!